Começando mais um vlog aqui e hoje é dia 24 e ontem à noite eu terminei de ler Par Perfeito e foi uma leitura que eu gostei no final, até não foi tipo favorito ou cinco estrelas, mas eu gostei bastante do livro eu não avancei nada no Hobbit e praticamente são essas leituras que eu tô fazendo Ah, eu comecei a ler, a ler não, a ouvir um outro livro ontem à noite mesmo que se chama Irmãos do Gelo eu vou deixar a capa aqui e pareceu uma história bem interessante eu ouvi até o terceiro capítulo, até a metade do terceiro capítulo, tentando avançar hoje o Hobbit eu também quero avançar hoje, hoje também vai ter esse print de leitura então, né, espero que eu consiga ler muito do Hobbit Oi gente, hoje é dia 27 e bora pras atualizações das leituras, vamos lá o Hobbit, eu tô quase terminando ele, eu espero terminar hoje, pretendo, quero eu tô na página 183 e eu espero que eu consiga terminar ele hoje e eu também tô ouvindo um audiobook chamado Os Irmãos do Gelo que eu acho que é de uma leitura nacional e muito boa, eu tô gostando bastante mesmo eu estando no quarto capítulo, mas é muito bom, eu tô gostando bastante a história não engatou ainda, mas vai falar do Romeu e do Romulo, alguma coisa assim eles são irmãos gêmeos e parece que o Romulo, até o ano passado, ele vivia no orfanato e aí foi pra casa dele, e daí o Romeu, ele recebeu misteriosamente no correio um chaveiro com cubos de gelo só que quando ele fica estressado ou com medo, eu acho que é com medo esse sentimento esse chaveiro acaba virando uma estrada muito louca, ele foi numa viagem em procura de respostas agora e eu tô louca pra saber o que vai acontecer, porque eu não sou muito de ler sinopse dos livros eu gosto de engatar na leitura sem saber nada do livro então geralmente quando eu compro e eu leio a sinopse, eu espero um pouquinho pra eu esquecer a história pra começar, porque eu acho mais divertido e... enfim né mas enfim, a de leitura são esses dois que eu tô lendo eu tô pensando em fazer uma tibiar pro próximo mês, pra ver mais ou menos quantos livros eu vou ler ver se eu consigo ler mais livros daqui esse mês porque mês passado, que foi... maio? não, foi julho eu li muitos livros e a maior parte em audiobook e esse mês eu não foquei muito no audiobook e eu não sei porquê acho que se eu li de audiobook foi uns dois, três livros eu tô querendo ler três livros mês que vem, terminar de ler, começar a terminar de ler né que um é um calhemaço, que se chama... que é da série Outlenda né, que é A Viajante do Tempo o outro é um romance chamado Redenção, depois eu vou mostrar a capinha pra vocês e o último que eu planejei pra ler assim, de livro físico, foi Moby Dick que eu acho que vai ser uma leitura bem rapidinha porque a edição que eu tenho, ela não é aquela completona, então eu acho que vai ser bem rapidinho de ler e tem bastante ilustração também na verdade eu quero terminar esse livro até o final do mês eu quero ver se eu consigo terminar né, pra contabilizar o e-book eu quero terminar hoje ou amanhã não sei muito bem, e eu quero começar e terminar mais um audiobook e aí e aí e aí e aí Oi, hoje é dia 28, vamos fazer a atualização dos livros, eu tô quase terminando O Hobbit, ontem eu não peguei ele pra ler, não, na verdade peguei, mas eu li só um capítulo e eu tô maquiada assim, porque o meu gosto eu tô pensando, mesmo se eu vou conseguir o VEDA, acho que não só. Enfim, e aí eu quero ver se eu consigo terminar hoje O Hobbit, vou me esforçar bastante e de leitura eu acho que eu só vou ler O Hobbit mesmo hoje, amanhã eu quero ver se eu consigo ler Orgulho e Preconceito da Jenny Austin, eu acho que é bem legal. Gente, que sono, eu tô com sono, não sei se eu durmo agora, eu gravei uns 3 vídeos, tenho que fazer a reutilização de alguns, e ver também as resenhas que eu vou fazer, deixei aqui embaixo os livros que vocês querem ver resenha aqui no canal, e eu vou tentar me esforçar pra ver se eu consigo fazer esse VEDA, se eu tiver com pelo menos metade dos vídeos gravados, eu vou fazer o VEDA, eu vou ler, acho que vou conseguir tirar o sono mesmo, então é isso aí. Terminei o Hobbit. Gente, que livinho, hein? Eu gostei bastante do livro, não imaginava que a história terminaria assim, e eu fiquei um pouco, tipo, incomodada com a última frase, mas enfim, eu gostei do final, gostei da história, gostei muito divertido. E eu tô morrendo de sono, porque são quase meia noite, agora eu vou dormir, e a próxima atualização vai ser amanhã, porque eu tô morrendo de sono. E amanhã eu quero ver se eu consigo ler o audiobook de Orgulho e Preconceito, da Ginny Austin. Eu poderia ter terminado esse livro mais cedo, mas eu tava fazendo umas outras coisas aqui que acabou que eu nem consegui fazer, quer dizer, ler. Oi, hoje é dia 29 de julho, e ontem eu terminei o Hobbit, não sei se eu falei pra vocês, e hoje eu comecei a ouvir o audiobook de Orgulho e Preconceito. Ai, eu amo. Também só vou deixar vocês aqui. Minha papa do coração muito especialzinho assim, com orgulho e preconceito, porque eu sempre tive essa vontade de ler depois da escola. Mas tô gostando muito, porque ela mesma foi uma revolucionária, vamos dizer assim, né, do seu tempo, então eu tô gostando muito. Mas eu sei que como vai terminar, porque eu acabei ouvindo o final, porque sempre tem aquele resuminho da edição que tá fazendo, né, e acabou que eu falo o que que vai acontecer, né. Tô toda maquiada assim, porque eu tô fazendo vários videozinhos, gravando no caso, né. E eu tô cansada também. Essa foi a atualização do vídeo. Eu acho que eu cheguei na metade dos capítulos, eu não sei se eu cheguei na metade do livro. De Orgulho e Preconceito, mas eu tô feliz. E aqui, gente, é a realidade, porque eu tô cheia de livros e vários papéis também, que eu tava gravando, né. Então, né. E ali também tá super bagunçado. Minha estante, minha mini estante, né, tá super bagunçada. Na verdade, minha estante, né, cantoneira, mas enfim. E eu tô com sono. E eu gravei dois vídeos que eu tenho que marcar. E aí eu tenho que gravar mais dois hoje, porque eu ia gravar quatro, na verdade, né, mais quatro hoje. Mas eu preciso fazer uma outra coisa pra gravar esse outro vídeo, esses outros dois vídeos, né. E os outros que eu não gravarei agora é porque ou é vlog, ou é alguma coisa que eu preciso fazer mais posteriormente. Então, né. Deixa eu arrumar aqui. Ah, melhor. Eu vou tentar terminar de ouvir hoje o livro, porque eu tô... Ceiazíssima. Oi, gente. Eu tô aqui pra finalizar o vídeo do vlog. E falar que eu terminei ontem, Orgulho e Preconceito, e gente, que livro... Nossa, livro. Enfim, eu gostei muito do livro. Esse é o primeiro livro da Jenny Austin que eu leio. Então, eu gostei. Mesmo algumas coisas me incomodando, mas como era da época em si, eu deixei passar. Eu vou ver se eu consigo ouvir mais algum audiobook hoje e gravar vídeo de hoje. Eu não avancei nada na minha leitura do Pandu, né. Que é em defesa de Jacob. Também pretendo avançar hoje. Semana eu não gravei muito, mas pretendo gravar mais uma outra semana. Se você é novo no canal, inscreva-se aqui embaixo. Curta. Ative o sininho de notificação também. Comenta e compartilhe com seus amigos pra me ajudar na divulgação. Um beijo. E... Até dia 1º. Porque dia 1º vai ter vídeo. Tchau, tchau.